A CIDADE NO BRASIL Essa guria tá querendo se apegar Me fala coisas que não dá pra acreditar Tá me rondando, me ligando, me querendo E o pior que eu tô sabendo onde é que isso vai dar Essa guria tá querendo se apegar Me fala coisas que não dá pra acreditar Tá me rondando, me ligando, me querendo E o pior que eu tô sabendo onde é que isso vai dar Disse a guria que é chegada no rodeio Não tem floreia, admira a tradição Vai no fanano, retorça, levanta a pleira Joga truco, churrasqueita, vem tomar chimarrão Agora veio com um pedido diferente Quer que eu faça uma milonga e dê pra ela de presente Faz uma milonga pra mim Milonga Faz uma milonga pra mim Milonga Faz uma milonga pra mim Eu tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim Faz uma milonga pra mim Uma milonga Faz uma milonga pra mim Uma milonga Faz uma milonga pra mim Eu tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim Faz uma milonga pra mim Faz uma milonga pra mim Mais um amor também Essa guria tá querendo se apegar Me fala coisas que não dá pra acreditar Tá me rondando, me ligando, me querendo E o pior que eu tô sabendo onde é que isso vai dar Essa guria tá querendo se apegar Me fala coisas que não dá pra acreditar Tá me rondando, me ligando, me querendo E o pior que eu tô sabendo onde é que isso vai dar Disse a guria que a chegada não rodei Não tem floreia, admira a tradição Vai no pantano, reforça, levanta a poeira, joga truco, churrasqueia e também toma chimarrão Agora veio com um pedido diferente, quer que eu faça uma milonga e dê pra ela de presente Faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim Faz uma milonga pra mim, eu tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim Faz uma milonga pra mim, uma milonga Faz uma milonga pra mim, uma milonga Faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim Faz uma milonga pra mim, música de trabalho desse CD Pátria Gaúcha Tá no CD Pátria Gaúcha Também está no Youtube, quem quiser curtir, só botar lá, milonga pra mim, eu e o Pirisca Greco cantando essa música Bão demais, vou aproveitar e mandar mais um abraço aí pro grupo Amantes do Acordeon Que é um grupo meu também Grupo Gaiteiros do Rio Grande do Sul Grupo Sanfoneiros e também grupo Os Gaiteiros Aí todos vocês Tem pessoas do Portugal ali rapaz Portugal Até que enfim chegou o pessoal do Portugal Então temos a Argentina, nós temos Paraguai e também Portugal com a gente aí Muito obrigado pelo carinho de vocês de sempre E normalmente temos a visita também dos Estados Unidos, Canadá, Londres, Portugal, da África Oh, grande abraço a vocês Todo o nosso Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo Também nós estamos aqui, quero mandar um abraço pra Minas Gerais e Goiás Posso homenagear o meu povo de Santa Catarina? Demorou Então vamos lá então Quero ver Linda, 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 linda Terra Santa Catarina Terra de sonho e de luz Terra de fé e de paz É um céu pra se morar Canto estes versos pro meu estado abençoado Onde o encanto e a beleza não termina Campos e matas, o planalto, a serra e o mar Esta é a terra linda e Santa Catarina A mão de Deus esculpiu as suas praias Deu aconchego e enlevo para as serras As tradições espelham o jeito do povo E o trabalho é o progresso desta terra Linda, 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 linda shelter Linda, 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 linda terra, santa Catarina Terna de sonho e de luz Terna de fé e de paz É um céu pra se morar São labradores, ervateiros e tropeiros São fazendeiros, operários e pescadores Festa na areia, lá na ilha dos Mané A paz e a fé que foi herdada dos Açores Perço guerreiro de Anitta Garibaldi Pedro Raimundo e o monge São João Maria A primeira santa do Brasil, Madre Paulina Que ilumina a terra Santa Catarina Linda, linda, linda terra Santa Catarina Terra de sonho e de luz Terra de fé e de paz É um céu pra se morar Terra de sonho e de luz Terra de fé e de paz É um céu pra se morar Uma bela homenagem pra Santa Catarina, né Sérgio? Essa é uma das canções mais lindas que o Estado de Santa Catarina tem Que retrata bem as nossas origens e tradições E quem está mandando um abraço pra você e para o Ricardo Porto É o Delvio Olviedo Que esteve com nós aqui no palco, grande abraço Ele é lá do Itaqui, rapaz Grande amigo Um abraço Grande cantador e compositor Verdade, um abraço pra esposa dele também Quero mandar um abraço pro Seu Mazinho Pra filha do Seu Mazinho Quem é que estava de aniversário aí Acho que era a esposa do Seu Mazinho Se não me engano Se é você que está de aniversário Vamos conferir daqui a pouco eu vou falar Mas um abraço também pro pessoal aí Do Manto Seco, Grupo Manto Seco Um abração pra vocês E nós vamos que vamos aqui O pessoal pediu ali Fica pra próxima Mano Lima Depois nós toca Mano Lima E o Dalto Teixeira diretamente do Uruguai Mandando um saludo a todos os irmãos Opa Mas que tal? Então me lembrou até uma música muito bonita Que eu quero oferecer pro pessoal aí do Uruguai Pessoal da Argentina também que está com nós aí E também tem o Arnaldo Duarte do Paraguai Paraguai, um abração aí pra vocês meus fãs e amigos do Paraguai Maria Mendes de Portugal Olha só Vamos lá então Zé Moreno da França Muito bem, obrigado pelo carinho de vocês sempre aí Ali no Rio Grande do Sul é onde mesmo? São Mateus Um abraço querido É, lá de São Mateus no Rio Grande do Sul É a mãe da Elaine A mãe da Elaine que está de aniversário Muitas felicidades Toda a saúde do mundo pra você Quem deseja é o Jovenil Santos E o nosso grande Ricardo Porto aqui Como eu falei pra vocês A grande voz do Sul do Brasil Está aqui do meu lado Ricardo Porto Dona Fátima também Um abraço pra ela Está aí mandando recadinho Muito bem Jovenil, eu fico muito honrado Com as tuas palavras E também gostaria de reinterar Que você também é um dos maiores acordeonistas Obrigado meu irmão Obrigado Eu me sinto muito honrado Pessoal quiser contratar pra show Temos aí um telefone em caracteres Sérgio Machado Eu? Bem lembrado Além de levar o Ricardo Se você tiver afim Olha o pessoal do Paraná São Mateus Rodrigo Estou aqui à disposição também E vou junto fazer um costado pro Ricardo Fazer o show acústico Ricardo Porto de Juvenil Santos E também pode levar uma banda Pra fazer um fandango Uma bailanta Um show bem nativista na sua cidade No seu rodeio No seu CTG No seu clube social Enfim Leve Nosso trabalho aí Olha o pessoal de Caxias Olha lá Tá vendo o pessoal de Caxias Pessoal da Serra Gaúcha Um abraço São Lourenço do Sul Bento Gonçalves Falar em Bento Gonçalves Quero mandar um oi lá pro Pra ti e o tio Que estão sempre na audiência E compartilhando com o pessoal lá Ô tio Aquele grupo que você tem aí Que não pode mostrar pra tia Compartilha aí Também Os homens gostam de música Vamos lá Vamos lá Aê, Valdir Aê, Valdir Aê, Valdir Abre o preto São Paulo Lucas Lima Colocando o forão Que nos encantos tienen tus recuerdos Mercedita, armada florecita Amor mío de uma vez La conocí en el campo allá muy lejos Una cara de donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe E assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas não sei por que a flor se marcha E estou morrendo com e amando Com louco amor Assim cheguei a compreender O que é querer, o que é sufrir Porque le diga em meu coração Como la que é gerrante en las cantinas Van flotando o eco bajo de mi canto Recordando aquella joz O que é querer, o que é sufrir Porque le diga em meu coração E assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Pero não sei por que a flor se marcha e morrendo foi E amando lá Com louco amor Por assim chegar a compreender O que é querer, o que é sufrir Porque le diga em meu coração É meu rio grande ama Muito bom professor Muito bom é ouvir você cantar Com essa voz abençoada Que Deus abençoe Deus proteja sempre essa voz Que não é sempre que se encontra Uma voz privilegiada com tanta qualidade Com tanta qualidade Está aí o pessoal tudo aí Conferindo comigo e falando Mais do que eu estou falando aqui para vocês Olha aí viu O pessoal lá do Paraguai gostou Arnaldo Duarte Que lindo, que lindo Muito bom Um abraço aí Participando, muito bom Obrigado por todas as participações Em comentários todos Pena que a gente Passa muito rápido Passa rápido Enquanto o Ricardo Toma mais um gole Dessa pinga boa E é pinga mesmo gente Aqui nós bebe mesmo Nós bebe pinga Eu faço um comercialzinho aqui Aqui está o meu DVD Aulas que você encontra lá no site Aí é www.jovenil.santos.com Sentado na BR Aqui é sentado na BR .com.br Esse é meu site Dá um gole de cachaça Para aquele moço lá Que é o nosso patrão de hoje Um dos nossos patrocinadores Que está presente aqui E você já sabe Que quer também Botar o teu produto aqui Junto com a gente Para fazer parceria com nós Eu vou deixar o recadinho aqui Para o Sombra Que ele vai dar um recado Que eu tenho que tomar um gole de cachaça Que eu estou emocionado Você já sabe o porquê que eu estou Por causa da presença Do grande cantor Ricardo Porto Muito feliz É isso aí Jovenil A nossa participação Diretamente com o público É o que nos motiva A estar levando o programa João Henrique Santos Amigo Sabendo que tem gente Desse Brasil afora Inclusive Outros países Que estão nos acompanhando Isso é uma honra A gente poder levar Diretamente de Florianópolis Santa Catarina Para o Brasil E o mundo Está recebendo Uma das maiores vozes Do cancioneiro Nativista Gauchesco Ricardo Porto Para nós É uma satisfação Muito grande Ele que Já é uma referência Nacional Dentro do segmento Que atua O pessoal ainda Queira ou não queira Não tem muita informação Mas esse cara aqui É um cara premiado Em festivais Já ganhou vários Vários prêmios E vai ter uma surpresa Na próxima vez Que ele vir aqui A gente não vai falar nada Mas vai ter uma surpresa Espere para vocês Verem a surpresa Que a gente vai apresentar Para vocês aí Fala aí amigo São 25 anos de carreira Muito bem São nove CDs lançados Muitos amigos Conquistados por essas estradas De meu Deus É bom demais Muitos festivais Muita experiência Muita Muito barzinho Muita noite Muito rodeio Muito CPG Tudo a gente faz um pouco Você sabe disso Com certeza Com certeza E muito bem feito Quem quiser levar O nosso show Para a sua cidade Para a sua festa Para o seu rodeio É só Contactar aí Nos telefones Que aparecem na sua tela Né Muito bem E desde já Agradeço demais Participar do teu programa Muito obrigado Meu irmão Os outros colegas Que estiveram por aqui Estais de parabéns Também a tua produtora Pela qualidade de áudio Pela qualidade de vídeo Realmente eu estou bem Acesseirado aqui Com certeza Uma parceria muito grande O Sérgio Machado Profissional super competente E eu agradeço demais Estar aqui esta noite Junto com você Tem um amigo também Da Bahia Que está aí Passou Não pude ler Um abração Mas eu vi um amigo meu Lá de Luiz Eduardo Magalhães Eu estive lá Participando lá Do maior CTG do mundo De um evento Fomos acompanhar As envernadas artísticas lá Então o pessoal De Luiz Eduardo Magalhães Um abraço maior do mundo Muito bem E também tive a oportunidade De acompanhar De participar De um CTG Lá no Piauí Nossa que show A gente já andou aí Para tudo quanto é lugar E gaúchos espalhados Por todo o mundo Então um abraço Maior do mundo E eu sempre digo Que para ser gaúcho Não precisa ter nascido No Rio Grande do Sul Com certeza Você gostar dos hábitos Do campo Os hábitos rurais E gostar do bom churrasco De uma boa cordiona Verdade De tomar o chimarrão São muito É uma cultura né Com certeza É o Alex Almeida Que é lá de Antônio de Jesus Bahia Isso Santo Antônio de Jesus Bahia Um abraço para você meu garoto Viu Abração de coração Desculpe Juiz de fora Olha aí Juiz de fora Um abraço Serro Largo No Rio Grande do Sul Nossa senhora Coisa linda Dos Estados Unidos Olha lá Viu que maravilha Estamos lá nos estentes Falar em Estados Unidos O Barbosa e sua família Que estão aí nos Estados Unidos Que é um grande parceiro meu Um grande parceiro do meu canal Lá no Youtube Tem o canal do Youtube lá Que você aí A maioria do sanfoneiro já sabe Você aprende muita coisa Lá no meu canal Jovenil Santos Lá no Youtube Entre lá Faça sua inscrição lá Estamos juntos lá também Então Desculpe aqueles que a gente Não teve tempo Não conseguimos ler todos Ali tem uma de Serro Largo Rio Grande do Sul Um abraço ao seu Mauro Luiz Lá de Passou Mas é lá de Serro Largo Rio Grande do Sul Um abraço 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 Existe uma música Que faz parte da cultura Da música do Sul Aquela vaneira boa Mas que antes O cantador faz um verso Tem alguma desse tipo ou não? Então faz um floreio daqui Bem pra Cholas Matumbo não me tenteia que eu não sou soldado raso Eu capricho no serviço Entrego a doma no prazo Pois cavalo e mulher só surrem último caso Porque mulher não pode se perder na doma Pois se perder tá feito o fiasco Uma laranja de amostra Quando ela gosta Eu descasco Degruda aqui no meu pala, guria Que hoje vamos bater casco Larguei de um tapa na cara Que ver como quiser Que tem o tom do focinho me arrando Pois se nos perde Eu vou mostrar pra esta morena Com o meu gato, a minha asco e a Não vou trouxar o couro na marca Corta bem sobre a paleta Pra me derrubar de cima Só que o nome você derreta Depois arrasto as morena Por cima de uma carreta Se cravas dentro da grama Se escarrava chavei Saia passito na frente Com as minhas esporas cantando Você vai virando camota Que coisa linda que eu acho O céu tremendo os olhos Parece que eu tô borracho Toma essa dona e faço a corneona chorar Que o baile velho do juvenil vai até o dia clarear Toma essa dona e faço a corneona chorar Que uma morena de escândido vai me esperar Larga que batacadona pra me tirar o sossego Gosto de uma aula que saia Bapando nos meus pedegos E a China eu gosto que chegue Já me chamando de nego Nasci na costa do mato Índio cruzado com branco Beijo do que vem e aqueia Eu faço pega no tranco E a China eu levo na prosa Com dois, três beijos eu amanço Deixa esse potro rinchando vira cambota E eu debulho uma baleira Com a direita e com a canhota Rio grande velho Rio grande marca gaúcha Esta morena do baile Eu vou levar na garupa Toma essa dona e faço a corneona chorar Que o baile velho vai até o dia clarear Toma essa dona e faço a corneona chorar Que uma morena disse que hoje vai me esperar Um abraço e um beijo lá pra Chapecó Olha, 13 de mar e o meu grande Eu sou o Fábio, um abraço, Fábio Vamos seguir cantando Fábio, Ricardo Eu vou botar negado Aí é pra tudo que eu gosto Então eu vou botar Eu vou botar A nega meia vai dormir A minha boca só perto Então eu vou botar Eu vou sair bem de fim E eu vou sumir Pegar o rumo do bailão Com a mulherada eu vou dançar Um abraço, meu amigo Regis Marques do Grupo Rodeiro Era solteiro e vivia na parada Eu vou me ensaia A mulherada me agarrava e me beijava Não tinha hora pra cantar Até que um dia uma paixão me pegou Carguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso uma fugida às vezes eu tenho que dar Eu vou botar Mais um versinho pra nós ir embora Eu vou botar A nega meia vai dormir A minha mão macha Com a minha palito Eu vou botar Eu vou botar A nega meia vai dormir A minha mão macha Com a minha palito Eu vou botar Eu vou sair bem de fim Eu vou sumir Pegar o rumo do bailão Com a mulherada eu vou dançar E o trânsito da cordeira do mestre juvenil Júlia Lado, Paraguai Um abraço a todos os caúchos e caúchas Ao povo catarinense, ao povo do Paraná Ao povo do Brasil Era solteiro e vivia na parada E a mulherada me agarrava e me beijava Não tinha hora de cantar Até que um dia o meu paixão me pegou Larguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso uma fugida às vezes eu tenho que dar Eu vou botar A nega meia vai dormir A minha mão macha Com a minha palito Eu vou botar A nega meia vai dormir A minha mão macha Com a minha palito Eu vou botar Eu vou sair bem de fim Eu vou subir Pegar o rumo do bailão Com o juvenil eu vou dançar É muita coisa linda Ricardo Ponto, grande abraço, muito obrigado Pela tua parceria de hoje Que foi espetacular Muito obrigado Deixamos um abraço carinhoso Para todas as pessoas que estiveram com a gente A gente não conseguiu ler todos os recados A Santa Rita Paraguai O Fábio Rodrigues Um abraço, viu Fabião Não esquece de nós Não esquece de nós Grande abraço para você Toda tua família E teus amigos aí Tá bom E como eu te falei A gente não consegue ler um texto do que passa ali Goiânia Goiás Pessoal lá é o Campo Grande Costa Filho Maravilha Araranguá Santa Catarina Muitos fãs e amigos aí na cidade de Araranguá Em Bituba A Eliana entrou Viu Eliana Já toquei para sua mãe aí os parabéns O nosso amigo Eldra, dona Neide O pessoal lá de casa também Que está me esperando lá Com aquela cervejinha gelada Ô Ricardo Vamos lá para casa Pessoal da Argentina ali Ô Argentina Coisa linda Aqui ó Um abraço a todos vocês Nós já estouramos o nosso horário O diretor tem mais um recadinho Para agradecer o nosso patrocinador de hoje Que está presente aqui no estúdio Isso Diretamente para o Brasil Para o mundo Massageadores.com Diretamente com Arlon Sena E o Ronaldo Que são os responsáveis por essa empresa Com grande credibilidade no mercado São mercado platino No mercado livre E também o site Massageadores.com Você encontra uma linha completa De produtos para saúde, beleza e bem-estar Massageadores.com Um site de credibilidade Com entrega garantida Adquira o seu kit Para churrasco Ou essa tábua de carne Ou um outro produto Que você possa escolher Analisando aquilo que é do seu interesse No site Massageadores.com Acesse o site Massageadores.com E leve para sua casa Os melhores produtos Para você se tornar Aquele chefe Aí do churrasco gourmet Eita falou bonito E aqui Que eu tô levando pra casa Olha que coisa linda Essa eu tô levando pra casa Que eu ganhei um kit muito bom Você quer presentear Seu amigo Seu compadre Seu parceiro Seu vizinho Que tá de aniversário Aproveite Entre aí no site E adquira um kit aí Pra quem gosta de açacalha E até pra quem não gosta Vai gostar do presente Que é bom demais E Brasil Muito obrigado Pelo carinho de vocês Os outros países Que tiveram com a gente Meu muito obrigado Muito obrigado Campo Grande Ali Pessoal do Campo Grande Grande abraço A toda a família aí Do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Presenta com a gente Todos vocês Muito obrigado Pelo carinho Nós vamos ficando por aqui O Ricardo já tá agendado A próxima vinda dele aqui Com surpresas pra vocês Isso aí Juvenil muito obrigado Pelo convite meu irmão É um prazer Uma honra Tocar com você Você é um mestre Num acordeon E uma pessoa maravilhosa Que eu admiro muito Obrigado meu irmão Muito obrigado Ao Sérgio Machado também Pela parceria E parabenizo Desde já Ao programa Pela qualidade E por esse alcance Infinito aí De telespectadores Muito obrigado Quem quiser me seguir Nas redes sociais Ricardo Porto Com dois T's Estamos no Facebook Estamos no Instagram Também no Twitter E no Youtube E o pessoal quiser Conhecer um pouco mais Do meu trabalho Baixar as minhas músicas No SoundCloud E no Spotify Você encontra Ricardo Porto Um prazer imenso Muito obrigado Pelo carinho Juvenil E até uma próxima oportunidade Se o patrão lá derriba Permitir E vou fazer Novamente um convite Quem gostou Leve o show Pra sua cidade Porque Ai qualidade Coisa boa Vontade de cantar Com certeza Mais uma vez Teve o patrocínio também Do mestrejovenil.com A sua escola online Pra você estudar Na sua casa E mestrejovenil.com Ricardo Pega um sol maior Por gentileza Valeu Brasil Abraço Assim ó Obrigado Obrigado Tchau 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 Valeu Brasil Um abraço Até quinta-feira Tchau 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 Tchau